E entre os projetos do Ministério da Cidadania está o apoio a comunidades terapêuticas espalhadas pelo Brasil, que conseguem acolher atualmente mais de 10 mil dependentes químicos. Agora o governo federal ampliou a capacidade dessas entidades para cerca de 17 mil vagas. Há 10 anos, Márcia está limpa. O caminho até ficar livre do vício em drogas não foi fácil. Ela perdeu a família e tudo o que tinha, mas com o apoio de uma comunidade terapêutica conseguiu mudar de história. Passei pela comunidade terapêutica Missão Resgate lá na Paraíba, no Conde, e hoje eu sou outra pessoa. Mais pessoas agora terão oportunidade de contar com o acolhimento de uma comunidade terapêutica para superar a dependência química. O Sistema Nacional ganhou 6.337 vagas em 203 instituições, ampliando para 17 mil o número total de vagas financiadas com recursos do governo federal. O investimento na expansão da rede é de quase 90 milhões de reais. Hoje o governo federal financia cerca de 11 mil vagas e aumenta então mais 6.300, passando então para 17.300 vagas. As comunidades terapêuticas são instituições privadas que acolhem dependentes químicos de forma temporária e sempre voluntária. Ou seja, o usuário deve querer ficar livre do vício em drogas e aceitar o tratamento. De 2019 a 2021, 80 mil pessoas foram atendidas em comunidades terapêuticas financiadas pelo governo federal. Precisamos reconhecer e cada vez mais projetar o trabalho das comunidades terapêuticas, que até pouco tempo precisava trabalhar na surdina, quase com vergonha institucional, de desenvolver o trabalho brilhante de salvar vidas.